E a Prefeitura de Londrina, pessoal, já planeja ampliar o cadastro prévio para as pessoas com mais de 18 anos. A Soraya Barros tem as informações ao vivo pra gente. Soraya, lembrando que o cadastro não é agendamento. Exatamente, Cid. O cadastro, você faz esse cadastro e daí, posteriormente, chegando mais vacinas, se a Prefeitura tiver uma quantidade adequada, quantidade suficiente pra aplicar, aí sim é liberado o agendamento e a pessoa que está com o cadastro validado pode agendar. Esse cadastro é utilizado justamente pra que a Prefeitura possa fazer, então, um planejamento e quantificar, então, conforme vão chegando as remessas, eles calculam quantas vacinas podem ser aplicadas e quais faixas etárias seriam completamente contempladas, sem o risco de que ninguém fique sem a sua dose de vacina. Atualmente, pode fazer o cadastro no portal da Prefeitura quem tem 25 anos ou mais, mas a Secretaria Municipal de Saúde já está avaliando, junto à sua comissão, a possibilidade de fazer ampliação dessa faixa etária pra acima de 18 anos e, dependendo da quantidade de doses que chegarem até a cidade, isso pode ser feito ainda esta semana. Vamos ouvir, então, o trecho da entrevista com o Secretário Municipal de Saúde, Felipe Machado. Tão logo a gente receba um novo lote de vacinas, que aí nós vamos nos aproximar, talvez, dos 30 anos a serem vacinados e, consequentemente, aí reduzir a faixa de londrinenses que podem ter o acesso pra fazer o cadastramento da sua vacina. O que deve acontecer, se não ao término dessa semana, no início da semana que vem. Nossa expectativa é que a gente, na próxima ampliação, já amplie a partir dos 18 anos. Tudo isso vai depender das nossas equipes técnicas, das avaliações que nós fazemos diariamente em relação ao sistema, em relação aos dados, pra que a gente possa, ainda assim, manter toda essa organização. É uma boa notícia, né, Cid? Uma boa perspectiva. Vamos torcer pra que isso aconteça e que a vacinação siga avançando cada vez mais rápido, né?